E a quarta-feira foi de desfiles de 7 de setembro em várias cidades da região. Muita gente nem ligou para o frio e foi para as ruas. O grito de Dom Pedro pela independência do Brasil em relação a Portugal foi lembrado com muita festa na região. As cores da bandeira predominaram na Praça João Pessoa em Aracatuba. No palco, várias apresentações artísticas. Para a criançada, muita ansiedade. Acordar cedo para participar do evento não foi problema. Gosta de participar? Adoro. Acordou cedo sem reclamar hoje? Sem reclamar, aham. Incentivar o patriotismo é para os pais uma importante missão. Acho que isso é muito importante para as crianças desenvolverem desde muito cedo. Sobre o amor à pátria, sentimento de pertencimento ao Brasil. Acho que isso falta às vezes no brasileiro. É importante, porque eles vão crescendo dando valor no nosso país. Depois das atrações infantis, todos os participantes seguiram para uma caminhada cívica pelo centro da cidade. A caminhada terminou aqui, na Avenida dos Araçás, onde a comemoração continuou com o desfile cívico militar e grupos de fanfarra. Selma veio a pedido do filho Matheus de 4 aninhos, que fez questão de acompanhar as atrações. Nós viemos no ano passado e ele quis vir esse ano. E ele sabe que é a independência do Brasil. Em Presidente Prudente, o dia da independência também foi o dia da família. Pela Avenida Washington Luiz, em frente ao novo prédio da Câmara Municipal, as forças armadas cativaram e emocionaram a multidão, que não se importou nem com o friozinho da manhã. Homenagem que também contou com o grupo de escoteiros e a ordem de molei. Tem que valorizar, né? Nós da ação brasileira tem que dar valor. Já em São José do Rio Preto, a comemoração foi na Avenida Badiba City, com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícias Rodoviária Federal e Estadual, Canil, Força Tática e Tiro de Guerra. Cerca de 10 mil pessoas participaram da comemoração, com o direito a helicóptero Águia e muitas apresentações. O 7 de setembro, com uma data cívica mais importante do nosso país, ela tem esse valor especial num momento em que o civismo e o patriotismo, ele é muito importante para que a gente possa recuperar o nosso país.